Milhares de jovens deixam suas casas e partem para cidades desconhecidas durante as férias, com o objetivo de levar fé e esperança a pessoas que nunca ouviram falar sobre a volta de Jesus. Longe da família, eles fazem amizade e apoiam uns aos outros com a certeza de que em todo mundo há mais apaixonados por esta missão. É ali que eles aprendem o verdadeiro serviço social, participando de vários projetos. No fim das contas, quem ganha são os próprios jovens, porque aprendem a valorizar tudo o que tem e a compartilhar com quem precisa de verdade, os famintos de esperança. E no Rio de Janeiro, não foi diferente. Dois desses jovens aceitaram a Jesus durante a missão. Muita diferença, conforto enorme, sentindo aqui agora, depois, entrei das águas. É aqui neste salão que 21 Calebs realizaram palestras sobre saúde, amor e esperança e transformaram a vida de muitos. O desempenho, a força, a liberdade que eles dão a gente na hora do estudo, as explicações profundas. É assim que os cariocas fizeram a diferença em Sumidouro. E como resultado, 120 pessoas já estudam a Bíblia. MÚSICA 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 MÚSICA